Sinto um nó na garganta, bolidão se agiganta dentro de mim. O meu interior está sentindo a falta de você, amor. O meu interior está sentindo a falta de você, amor. Sou infeliz passageiro num barco da vida, procurando uma saída para não viver assim. Tão só, na minha cabana, tão só, sem você minha cigana. Tão só, na minha cabana, tão só, sem você minha cigana. Lendo do dia em que lhe conheci, você leu a minha mão. Profetizou que eu seria feliz e agora eu canto esta canção. Sinto um nó na garganta, bolidão se agiganta dentro de mim. O meu interior está sentindo a falta de você, amor. Sou infeliz passageiro num barco da vida, procurando uma saída para não viver assim. Tão só, na minha cabana, tão só, sem você minha cigana. Tão só, na minha cabana, tão só, sem você minha cigana. Lembro do dia em que lhe conheci, você leu a minha mão. Profetizou que eu seria feliz e agora eu canto esta canção. É, a leitura não deu certo não. 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 É, a leitura não deu certo não.